E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer o sistema de energia solar off-grid completo do nosso amigo Eduardo Ribeiro, lá de Garapé-Mirim, no Pará. O amigo montou seu sistema com base aqui nas aulas do canal. Vejam, é um sistema inicial. Ele falou, Tarcísio, aqui nós temos muitos problemas de apagão e por isso a gente não podia ficar sem energia durante os tempos aqui do apagão. E aí resolvemos fazer nosso sistema de energia solar off-grid completinho, utilizando as informações do canal. Fizemos um kit que vocês vão conhecer agora e que está no início, mas já completamente funcional. E aí vocês vão ver, não precisa de muito para você gerar sua própria energia. Com coisas básicas, você já gera e aos poucos você vai aperfeiçoando, melhorando. E hoje nós vamos apresentar esse sisteminha para vocês e em seguida eu vou fazer aquele comentário. Eu vou trazer todos os pontos que o amigo pediu de melhoria para o sistema dele. O que é que ele pode melhorar? O que é que não está em conformidade? Como deveria ser para ele continuar aí a montagem completa desse sistema. Então, vamos conhecer agora e depois vamos ir aos comentários aqui sobre o sisteminha dele. Olá, meus amigos do canal. Nosso grande amigo Tarsiso. Está meus dois painéis solares aí de 150 watts aí ligados em série. porque o cabo aqui é positivo e negativo aquele outro preto lá é o aterramento aí que está ligado lá na arte direto na arte aí do nosso aterramento. Tá? Dois painéis de 150 watts ligados em série. Nós vamos agora lá para o restante do equipamento lá. Tá bom? Então, guarde aí. Voltando aqui que está o nosso equipamento aqui está desativado. Tá? Está desativado aí mas está aqui o nosso equipamento inversor da EPEV um controlador também da EPEV A chave que interliga aí bateria inversor controlador tudo ligado nessa chave de 63 que é a chave do nossos painéis aqui de 16 aqui é o nosso medidor aí de tensão amperagem vocês estão vendo está tudo desligado nosso sistema trabalha com 24 volts duas baterias de 100 amperes aí tá? Uma Zeta e a outra baterax aí ligadas em série 24 volts e quando nós quer utilizar o equipamento nós aciona essa chave aqui que vem direto na tomada do inversor primeiro na verdade nós desligamos aquela que é da rede da casa aí que a gente desligamos essa aí e assim a gente ligamos essa aqui pra gerar energia na nossa residência aí tá? Aos amigos do canal aí esse sistema básico aí ele tá em torno pra nós de 5.300 reais tá? O nosso equipamento foi comprado tudo pelo Mercado Livre desse motivo ficou um pouco o custo alto aí mas pra nós é aqui é nós estamos alegre né aqui o nosso equipamento esse inversor custou 1.700 reais hoje ele tá 2.000 2.100 quase esse controlador ele custou 470 se eu não tô enganado tá? As baterias de 100 amperes essa aqui custou pra mim 540 essa outra custou pra mim 960 tá? Foi comprado aqui na nossa região bastante caro aqui a bateria né e essa ela veio com uma garantia de um ano essa daqui eu não comprei com garantia por isso que o valor dela foi de 540 reais tá? Então os nossos painéis aí foram comprados kits foram comprados kits o primeiro kit eu comprei aí controlador painel cabos e conectores custou 660 tá? e o segundo custou 600 reais os cabos aqui que nós usamos aqui é de 6 milímetros tá? cabo de 6 milímetros aí que nós compramos aí é 60 metros no total tanto como é o preto e o vermelho 30 30 tá? 60 metros aí de cabos aí custou pra nós em torno de 300 e 304 reais se eu fosse comprar aqui ele ia me custar uns 500 reais se eu fosse comprar aqui na nossa localidade tá? Mas quero agradecer meu amigo Taciso é por estar aí passando as dicas aí pra todos no grupo aí dicas essas que são valiosas que custa dinheiro mas o Taciso tem sido um amigo aí uma pessoa que quer ajudar o seu próximo e por isso que muitos aí estão conseguindo montar o seu sistema off grid eu estou muito agradecido por esse canal você que não é um inscrito se inscreva nesse canal tem muita informação boa chegando muitas informações pra tirar dúvidas e aqui está o nosso sistema quero pedir aí algumas opinião pro meu amigo Taciso eu estou sem o aterramento no caso aqui no meu inversor estou sem o aterramento no controlador só tenho aterramento na minha bateria aqui tá? é pretendo comprar um equalizador pra minhas baterias pretendo comprar também um DPS pra melhorar aí o nosso sistema mais agradecer somente agradecer e esse é o nosso sistema off grid aí nosso equipamento tá bom? muito obrigado meu amigo Taciso e se você puder aí passar algumas dicas aí nós agradecemos desculpe se esquecer de falar alguma coisa que deveria ter falado tá? mas eu agradeço meu amigo Taciso vamos lá amigos fazer alguns comentários sobre o sistema aí do nosso amigo Eduardo Ribeiro peguei aqui fui anotando os pontinhos tem alguns pra gente comentar vocês aí observadores já devem ter notado mas vamos lá minuciosamente falar um pouquinho do sistema quem dê uma olhada aí na montagem das placas viu que o amigo usou um parafuso pra fazer a prender as placas ali no suporte e a primeira observação parece simples mas a gente já testou e faz uma diferença incrível o parafuso aquele serve pra prender? perfeito serve sim só que o que que a gente deve fazer com a montagem desses parafusos na hora de prender nós devemos serrar o parafuso ali o mais rente possível da estrutura da placa que quando fica aqui um pedacinho de parafuso pra cima o que é que vai ocorrer durante algumas horas do dia esse parafuso vai fazer um pequeno sombreamento em uma das células ali uma das das cordinhas da string das células na placa e por incrível que pareça um dedinho de sombra ali já faz a placa perder desempenho nós estamos falando de placas com tecnologia full cell célula completa onde é uma string de células só é uma corda todas aquelas células estão interligadas numa cordinha só então qualquer célula daquela que sofreu interferência ou interferência de sombreamento seja grande ou pequeno ela vai interferir diretamente porque a corrente total da string vai circular por cada celulazinha daquela placa então principalmente nas placas pequenas com tecnologia full cell de célula completa que o sombreamento age mais intensamente nela você não pode vacilar pega esses parafusos e corte rente bem rente mesmo só deixa o espaço de apertar ali a porquinha passa a lixa isso interfere bastante na produção das placas full cell de pequena potência vamos continuando aqui quem notou olhou assim disse poxa o amigo usou um fio fino acho de 6mm ali entre a saída do controlador e o banco e entra o banco e o inversor veja vamos entender a necessidade hoje do amigo ele ele não utiliza muita potência nesse inversor vamos só dar uma calculada aí na corrente que ele utiliza ali naquele sistema o inversor dele é um inversor de 2.000 watts da Efeven bom inversor sisteminha vamos falar já sobre o preço do sistema que ele gastou aí mais de 5.000 reais um pouquinho mais ali mas vamos voltar aqui para essa questão da afiação fio de 6mm qual a corrente em máxima recomendada sem perda 32 amperes no sistema de 24 volts esses 32 amperes dessa afiação garante aí que ele utilize cargas de até 768 watts sem estar estrangulando sem estar sofrendo com um aquecimento desse fio porque está utilizando uma corrente elevada ou seja ele utilizando até esses 768 watts que seria um sistema de 24 volts com corrente máxima do fio de 32 amperes mais ou menos essa carga passou disso ele já começa a perder pela própria limitação da afiação como ele nos informou inclusive entre áudio que as cargas dele são pequenas é um ventilador de 130 watts 7 e 8 lâmpadas de LED e uma TV de 32 e raramente aí passa aí dos 250 300 watts ele está com a folga da afiação para cargas maiores ele necessita aí dar uma reforçada nessa afiação vamos lá outra observação e aí muito importante o pecado do pequeno sistema quando a gente começa se chama isso aqui controlador de carga PWM ele como eu já trouxe em várias aulas aqui ele não aproveita a máxima potência das placas ele não rastreia não faz aquela conversão de excesso de tensão em corrente como o MPPT não faz o rastreamento do melhor ponto de potência e o que é que ocorre ele está limitando a proteção da placa da produção das placas solares do amigo vejam duas placas 550 de pico ali 300 watts essas placas estão associadas em série o que é que ocorre em série você soma a tensão ele pegou 22 volts de uma placa mais 22 volts de outra somou a tensão no final da string dele vai ter mais ou menos 44 volts com a corrente da placa mantém a corrente 8 amperes o que é que esse PWM vai fazer ele vai regular vai pegar esses 44 volts da string das placas do amigo e vai liberar aqui hora 28.8 volts que é a tensão de recarga hora 27.6 que é a tensão de flutuação que é 13.8 por bateria e o 28.8 14.4 por bateria então ele vai reduzir essa tensão de 44 mais ou menos para 28.8 volts mas vai manter a corrente de 8 amperes ele não vai transformar esse excedente de tensão esses 44 volts em corrente aqui no final ele só vai regular de 44 vai descer 28.8 e a corrente de entrada que os 8 amperes vai estar praticamente saindo aqui esse pico de 8 amperes o que é que ele vai reduzir ele vai pegar os 300 watts pico da placa dele e vai dar mais ou menos 230 é o que ele vai conseguir com esse tipo de controlador de carga se ele tivesse colocado um MPPT qualquer um desses aqui ia pegar essa tensão maior 44 volts ia reduzir para 28.8 volts e ia pegar esse excessozinho de tensão ia transformar em um pouquinho mais de corrente ia dar mais ou menos uns 10 amperes ia sair de 8 das placas aqui embaixo no controlador uns 10 vírgula alguma coisa ia manter ali o pico dos 300 volts na placa e a gente sabe que duas placas de 150 não é mais de 300 reais não é mais de 300 reais não é isso e duas placas de 300 watts dá um picozinho aí às vezes de mais de 300 então ele garantiria o pico de 300 watts mínimo com o controlador MPPT ele já perde aí por hora em torno de 70 watts no pico só com esse controlador PWM então seria muito importante ele trocar sobre o banco de baterias que eu anotei que eu anotei alguma coisinha aqui é um banco de 100 amperes quando você soma duas baterias aí 12 volts 12 volts 100 amperes 100 amperes você somou a tensão 24 volts manteve a corrente 100 amperes e um banco de 100 amperes em 24 volts você precisaria dessa tensão aí de 24 28.8 volts e 10% aí da capacidade para fazer uma recarga com eficiência 10% daria os 10 amperes com o PWM ele está conseguindo esses 10 amperes não, está conseguindo 8 no máximo com o MPPT ele é garantir a IPCOR de 10 amperes aí você diz ah, mas não vai recarregar vai, por quê? porque como o amigo explicou o sistema dele não fica ligado sempre ele usa nos momentos aí de apagão e em alguns outros momentos aí para testar a autonomia e tudo mais mas é um sistema aí que dá garantia um sistema de backup para ele então mesmo com o 8 amperes do PWM como ele não usa intensamente continuamente aí no dia a dia essa recarga lenta vai sim fazer com que o seu banco encha mas se fosse um uso mais pesado essa recarga ia ficar comprometida porque estava abaixo dos 10% que é a corrente mínima que precisa aí para dar uma recarga manter a saúde das baterias então só com a mudança aí para o MPPT ele já vai conseguir matar dois coelhos com a caja dada só vai conseguir mais corrente para o banco de baterias melhor aproveitamento aí das placas outra coisa importante como ele mesmo disse está precisando de DPS aí a proteção do surf que ele vai colocar em paralelo com o disjuntor que quem notou eu acho que aquele disjuntor é AC corrente alternada vai ter que colocar em um disjuntor bipolar de corrente contínua e aí vou fazer uma pausazinha aqui para mostrar para vocês e fazer um breve comentário sobre o disjuntor AC no sistema DC de energia solar como eu disse eu vou trazer para vocês uma experiência que eu fiz aqui durante um mês eu peguei um pequeno inversor e liguei através de um disjuntor de corrente AC sendo ele que é corrente contínua e o que foi que ocorreu veja para dizer não o problema foi de corrente eu peguei um disjuntor de 63 amperes AC e coloquei aí para fazer a comutação aí o desligamento desse inversor que consumia aí no máximo seus 20 amperes e o que foi que eu notei ao longo aí de mais ou menos 40 dias com esse inversor ele teve uma oxidação um aquecimento da chapa aqui de conexão do borne ele mudou de cor o metal e durante um momento ele estava funcionando irregular o inversor tinha hora que falhava e era como se não estivesse chegando corrente para ele e aí você desligava o disjuntor ele ligava novamente e ele fazia a comutação ele estava perdendo o contato a corrente contínua nos terminais aqui do disjuntor de corrente AC estava provocando uma reação além do faíscamento do arco voltaico em corrente contínua ele estava tendo uma reação aqui como se fosse uma eletrólise do material e ele simplesmente começou a perder esse contato isso foi uma pequena experiência que a gente fez aqui além da câmara de vácuo que não tem nos disjuntores AC teve esse probleminha que na prática com 40 dias ele já mostrou essa falha no contato provocando por essa oxidação são dois disjuntores iguais eu não sei se dá para ver mas um está mais escuro que o outro foi esse que a gente utilizou nessa experiência então vai funcionar durante algum tempo vai mais hora outra vai dar falha e ainda corre o risco dependendo aí da tensão do circuito como é 24V o arco já é nem maior do que o V12 de causar aí um dano mais sério então tenta trocar o disjuntor por um de corrente contínua já falei do DPS foram essas anotações aqui que eu fiz para ele ele pediu também para avisar tá Cílio meu sistema não fica ligado muito tempo já testei a autonomia dele já liguei ventilador de 130 com 7 lâmpadas de LED de 20W com a TV de 32 polegadas durante o dia com as plaquinhas ligadas deixei funcionando aí por mais de 3 horas nem mexeu no meu banco de bateria só com a corrente ali das placas ele conseguiu manter essa ventilador a TV de 32 e umas lâmpadas sozinha só com essa corrente mais ou menos na potência das placas ali ele disse que quase praticamente não baixava a tensão funcionou umas 3 horas assim mas que o sistema dele era para ah faltou energia como sempre falta lá ele utiliza esse sistema off grid também justificou que lá é uma vila e eles não pagam a energia da concessionária por algum motivo lá essa energia é fornecida gratuitamente para ele só que a qualidade é muito ruim muitas falhas muito apagão e por isso que eles têm esse sistema off grid como é de graça ele mantém ali em backup falhou ele ativa tem seu sisteminha de energia solar funcionando esse foi aí o sistema do nosso amigo ah esqueci vamos comentar do preço tá Cid você achou o preço alto para aquele sistema foi um pouco alto mas como o amigo mesmo diz ele não se sentiu seguro em comprar nos sites que a gente compra que eu compro há mais de quase 10 anos e nunca tive problema como AliExpress como Banggood eu sempre comprei praticamente 99% dos meus aparelhos é tudo comprado neles tem gente que não se sente seguro ele comprou a maioria no mercado livre então só para você ter um exemplo um PWM de marca boa da EPEV no AliExpress R$190 e poucos no mercado livre R$450 isso, aquilo é praticamente tudo o dobro veja que hoje a gente compra no AliExpress inversores de 3.000 watts por R$1.400 como a gente está comprando R$1.500 tudo e no mercado livre você compra um inversor de 2.000 watts já com R$2.500 R$2.600 R$2.400 já lógico que tem a porcentagem do lucro aí do vendedor que é justo que ele está comprando importando assumindo o risco e está revendendo mas se você comprar diretamente o valor vai dar uma baixada como ele comprou em sites que já trabalham com a revenda com a margem de lucro alta o sistema ficou um pouco salgado na base dos R$5.000 como o amigo disse isso ele calculando as placas que ele comprou em kit também tem tudo isso que encareceu o kit se a gente fosse aí comprar do jeito que a gente compra na AliExpress as placas nos sites que a gente já conhece aqui que a gente já falou no canal diretamente essa placa cairia de R$500 e pouco no mercado livre para R$300 e pouco já dava uma economizada aí ficaria na base dos seus R$2.500 R$2.800 por aí dava para dar uma enxugada mas é uma escolha dos amigos e tem que ser respeitada e acho que por enquanto é isso se vocês tiverem dúvidas se o amigo Eduardo tiver outras dúvidas fala aí com a gente vou tentar lembrar mais alguma coisa aqui e trago nos comentários mas eu acho que é isso aí falei era esses pontinhos que eu queria falar sobre o sistema do amigo e vamos para o sal cadê o nome dos homens chegou 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 meu povo cadê o centro cadê o centro cadê 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 vamos ver quem for acaba bom chegar e garantir o seu sal membro do canal olha ele olha ele vejo lá de Ariquemes Rondônia grande abraço abraço vejo nosso amigo John Ramos membro do canal do Rio de Janeiro grande abraço quem é que vai nem essa placa dos membros hein olha nosso amigo Messias Santos de São José da Papela lá nas Alagoas nosso amigo Alos Fernandes e Batiba no Espírito Santo grande abraço amigo nosso amigo Eudes de Paracuru no Ceará grande abraço amigo nosso amigo Juscelio Lemos de Governador Valadar em Minas Gerais grande abraço nosso amigo Juscelio e nosso amigo Jorge Gilberto do lado de Alango no Rio de Janeiro comprei o bichinho aí de 3 mil horas tá chegando já peguei o código aí do vídeo do inversor passado cadê ele tá aqui embaixo tá aí comprei quando chegar vamos testar 3 mil horas nominal 6 mil picos da Swift Paula entrada consegui 24 volts saída 127 que a maioria dos aparelhos é 127 220 só tem um motor um polso uma bombinha o resto é 127 então eu preciso de 127 volts como principal e aí como disse quem tem um não tem nada quem tem dois tem um e hoje esse aqui queimar as sucas na mão eu tenho 127 mas é 12 volts que eu uso mais morro para algumas operações que a gente faz aí leva o bichinho liga em uma bateria só resolve ali o problema e volta e os 24 volts para utilizar de forma fixa fixa quase e aí eu precisava de outro 24 volts 120 saída na mesma potência no mesmo naipe eu deixo aqui madeira de dar em doido apesar de um no mesmo naipe de reserva fizemos o sacrifício nos 12 vezes sem juro sem juro não eu preferi pagar que é pouquinho e garantir aí o reserva do nosso reliado que a gente vai também fazer vários festes aqui no canal é isso aí valeu 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 valeu